É aqui na antiga Casa do Artesanato, na Praça Santos Dumont, que estão as peças do Museu Itinerante em homenagem ao agricultor familiar, o tradicional colono, também ao agricultor tradicional, o produtor rural e também aos motoristas. É que neste final de julho celebram-se todas essas datas importantes que são lembradas com essas fotos de caminhoneiros do passado, utensílios domésticos, equipamentos e ferramentas que nos remetem aos colonizadores desta região, aos agricultores familiares. Quem é mais antigo lembra dos serrotes, dos moinhos à mão para moer grãos, dos lampiões, dos rádios que reuniam famílias ao redor para escutar música ou a missa. Enfim, cada peça teve sua importância e hoje provoca lembranças que valorizam a história de nossos colonos. A nossa intenção com esse Museu Itinerante é bem isso, é resgatar a nossa história e assim homenagear a essas pessoas que tanto faz pela gente, né? Para alimentar esse nosso Brasilzão. Aqui também tem telas temáticas que nos remetem à atividade agrícola do tempo de nossos pais, cenas do cotidiano da vida rural, nostalgia de um tempo que foi necessário para desfrutarmos do progresso de hoje e todos podem ajudar a contar essa história. Nós precisamos enriquecer o nosso acervo com essa peça que você tem aí, que normalmente a gente guarda com carinho e às vezes ela acaba criando um cupim, estragando, quebrando e assim vai a história da nossa colonização, vamos dizer assim. Então a gente quer o quê? Que você que tem esse material antigo, que gostaria de doar para o museu, a gente vai cuidar dessas peças, vamos restaurar e ter o nosso arquivo, né? Nós vamos ter uma reserva técnica e sempre estar fazendo essas exposições temáticas. 7 horas daenezuelo aumentar korea rural ou o semifre hunter. Então vamos lá! A regards a ponte de uma bola de milho, quebrança 2, quebrança 1, quebrança. 100 увидiam se escuro, quebrança 3 , quebrança 3, quebrança 3, 2, 3... 1. Marguer, quebrança 3, 2, 3.. 2, 3, 4.. 2, 3.